O jogador do Corinthians foi alvo de criminosos na Zona Leste de São Paulo, Bruno Piscinato, meio campista, o Otero, né, teve o carro levado, aliás, um carrão de luxo, hein? Ó, rapaz, bonitona, ó, você viu, Jorge Wilson? BMW, né, aquelas X, acho que é X4, um negócio assim. Ô, Bruno Piscinato, conta tudo aí, Bruno. Pois é, peruca, carrão avaliado em 400 mil reais, como você disse, o meio campista Otero, jogador do Corinthians, venezuelano, né, que tá no Brasil já há algum tempo, teve o carro roubado em frente ao condomínio de luxo também, onde ele mora, no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. O carro tava com um amigo do Otero no momento da ocorrência e logo depois que o carro foi roubado, o jogador do Corinthians postou nas redes sociais que tinha passado por essa situação, que o carro dele de 400 mil reais tinha sido levado. Algumas horas depois, depois de postar, o Otero foi até a delegacia, fez o boletim de ocorrência e algumas horas depois a polícia encontrou, então, o carrão foi recuperado, o carro de luxo do jogador Otero. Aí ele fez outra postagem nas redes sociais, agradecendo as mensagens e a ajuda, né, dos torcedores, das pessoas que gostam dele. venezuelano que passou um susto, então, quase teve um prejuízo grande, mas o carro de luxo foi recuperado pelo carro. Eu tava pensando justamente isso, viu, Jorge Luiz, como é que você vai esconder um carro desse? 400 conto, olha o tamanho do carro, parece uma van, rapaz, é aquele SUV da BM, aquele grandão, né? Com certeza, é muito visível, né, então o meliante que fez, fez pra dar uma volta, né? Que dá um rolezinho? É, que eles dão um rolezinho. Tirou a foto pra postar na rede social? É isso, tirou a foto e depois largou o carro no canto. É, rede social é uma coisa de louco, os caras me ostentam, né, ninguém é feio, rapaz, como a foto da RG, nem tem um bonito como a foto do perfil da rede social. É isso mesmo. É, mais ou menos isso. Vamos lá, final, né, carro devolvido, carro recuperado.